Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast. Podcast pra quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje eu tô aqui pra dividir com você sobre um tópico que eu tenho, assim, percebido que tá, cara, cada vez mais crescente, né? E eu resolvi dar um nome pra essa parada que tá acontecendo, sacou? Que é um negócio que, se é a primeira vez que você tá ouvindo isso, se você é a primeira vez que tá chegando aqui no podcast, alguma coisa desse tipo, se você não me conhece, né? Muito prazer, meu nome é Pedro, eu tenho um podcast que eu conto um pouco da minha história, inclusive tem um atualizado aí dessa temporada aí, mais recente, né? Que eu conto, inclusive, cenas aí dos últimos capítulos, né? E a nossa história, ela tá sempre em evolução. Mas o que eu quero dividir com você hoje aqui é sobre um movimento, cara, que tá surgindo cada vez maior, que é o que eu tô denominando de movimento da recorrência, né? Eu tenho sido cada vez mais, cada dia mais, cara, procurado pra dar palestras em grupos de mastermind. Já há alguns anos eu faço isso, mas parece que esse último ano esse negócio ficou mais intenso, sacou? No último ano online, né? Porque a pandemia, essas coisas todas, e agora que tá meio que voltando os eventos presenciais, isso tá intensificando, assim, então, tipo, vem num ritmo crescente disso, e eu tô vendo cada vez mais pessoas abertas e falando sobre o tema recorrência, o tópico recorrência, eu acho isso maravilhoso, sacou? Maravilhoso porque, como eu falo, né? Quando você é picado pelo bichinho da recorrência, cara, já era, você depois vai começar a ver recorrência em tudo, né? E quando eu falo de recorrência, eu falo de recompra, eu falo de produtos de assinatura, né? E a gente tá vendo esse negócio que antes era chamado de o futuro do marketing digital, o futuro do mercado digital, são as assinaturas, né? Não sei se você já ouviu isso em algum momento, mas se você pesquisar aí, né, sobre recorrência, você vai ver que era o futuro dos modelos de negócio, e a verdade é que isso tem se tornado cada vez mais presente. E esse movimento, ele tem crescido, né? Ele tem crescido, além de eu estar recebendo esses convites pra mastermind, pra dar palestras sobre o tema, porque é uma coisa que a gente tem trabalhado com resultados, eu tenho sido também convidado pra conversar com alguns caras, tipo, influenciadores, caras com muita audiência, que tá querendo entender esse mercado, cara, da assinatura, né? Alguns caras famosos, autores, best-sellers, né? E alguns caras assim, e cara, eu tenho, assim, me sentindo inclusive honrado, né? De poder dividir o que a gente tá produzindo, compartilhar aquilo que a gente tem feito, né? Sempre aqui dentro da mentalidade a gente tem um negócio que é muito forte, né? Que é a gente come da nossa comida de cachorro, né? Ou seja, a gente ensina aquilo que a gente pratica, né? Então, é muito legal ver essa coisa meio que acontecendo, assim, e o meu podcast, eu tenho esse compromisso de dividir os bastidores com você, e tô dividindo o meu coração aqui, abrindo com você esse ponto. Agora, o que que eu posso trazer pra você, pra você tirar de valor, né? Porque o objetivo aqui não é ficar falando de mim, como eu tenho feito viagens e coisas legais, não, o objetivo aqui é dividir com você como que você, cara, pode dar os passos pra viver essa realidade do movimento da recorrência, como que isso pode se tornar real dentro da tua proposta de negócio, né? E eu queria que você rapidamente pensasse o seguinte, imagina aí você que já tem um produto, um serviço, você que já tem uma profissão, já atende pessoas, né? Talvez profissional, você é um profissional liberal, né? Tem muitos profissionais liberais que me ouvem aqui, médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, coaches, consultores, terapeutas, né? Tem bastante gente nessa perspectiva, não sei se você é isso, você tem um negócio, um empresário que tem uma loja, sei lá, e tá me ouvindo, mas, cara, imagina se todas as pessoas que você atendeu, né? Até hoje, elas voltassem pra te pagar de novo todos os meses sem que você precisasse estar vendendo pra elas aí de novo, né? Como que estaria o teu negócio? Como que estaria a lucratividade do teu negócio? Como que estaria a profissão que você tem, né? Imagina se você é um médico aí que já atendeu, cara, centenas de pessoas ou milhares de pessoas ao longo dos seus anos aí. Imagina se essas pessoas, elas voltassem pra te pagar sem que você precisasse atender elas individualmente, inclusive, né? Eu acho que isso parece bom, né? Pelo menos pra maioria das pessoas que eu converso e que eu divido isso, esse negócio parece bom e pra alguns até parece bom demais pra ser verdade, né? Agora, o ponto aqui é o seguinte, cara, quando eu falo do movimento da recorrência, quando eu falo de uma perspectiva de você trabalhar a recompra no seu negócio, a continuidade no seu negócio, eu falo de um princípio que ele é muito importante de estar vivo dentro de você, tá? E qual que é o princípio aqui que vai te ajudar a, inclusive, começar a modelar, começar a estruturar o seu negócio pra que você possa entrar de vez no movimento da recorrência? O primeiro princípio aí importante de você, se você estiver anotando, eu queria que você anotasse isso aí. É o princípio de cada um é um infinito, tá? O que que significa isso? Normalmente, no mercado digital, a gente vê as pessoas correndo atrás de novos clientes. Então, ele começa, sei lá, faz um... Qual que é o processo, né? Você cria um produto ou um serviço, e aí você vai atrás de clientes pra vender esse produto ou serviço. Quando você vende, você faz o quê? Comemora, né? Porque é legal vender, você ganhou o dinheiro ali, você vai prestar o serviço, vai entregar o produto, aí você fica muito feliz e você vai fazer o quê? Correr atrás de um novo cliente, né? Isso seria um processo natural, né? Meus pais tiveram loja, cara. Era isso, abria a loja, esperava o cliente entrar, o cliente faz o quê? Passava na loja, comprava, pô, que legal, ficava feliz, no final do dia contava lá quantas vendas fez e tudo mais e tal, e depois aquela pessoa ia embora, e você no outro dia abria a loja de novo, esperava o cliente vir de novo. Então, normal. E essa premissa, essa perspectiva, né? É a perspectiva comum do mercado digital, que é cada um é menos um, ou seja, cara, aquele cara comprou de mim, agora eu não preciso me preocupar com ele, eu vou me preocupar com o próximo, que vai vir pra comprar de mim em outro momento, né? E agora eu vou fazer marketing, eu vou produzir conteúdo, né? Que agora é a máxima aí do mercado, né? Não, eu vou produzir conteúdo, um monte de conteúdo de graça, né? Tem que fazer podcast todo dia, tem que fazer live todo dia, né, cara? Então, assim, o nosso é uma vez por semana, tá bom? E tá tudo bem, não tem problema não se tiver que fazer todo dia, mas, cara, será, né? Bom, enfim, isso é um papo com outra coisa, né? Mas, enfim, e aí você vai lá e fica fazendo esse monte de coisa, esperando a pessoa te comprar, e ela compra, você comemora e faz assim, ó, tchau e benção, pega aí o link do produto, né? Tipo, pega o link aí, ou se você vende online, ou pega o produto, chega o produto na tua casa, ou presta o serviço, e tchau e benção. E aí você vai pro próximo. Essa mentalidade, ela precisa quebrar. Ela precisa ser quebrada. E ela é quebrada dentro do movimento da recorrência. Ela é quebrada dentro da mentalidade da recorrência. Quem pensa dentro da mentalidade do movimento da recorrência é alguém que enxerga cada um como um infinito. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo mais recente agora. Vou dar um exemplo recente. Eu sempre, eu conto alguns, às vezes, o exemplo do Fabrício Frazão, né? É um bom exemplo, o Fabrício Frazão. O Fabrício, ele comprou todos os nossos produtos no espaço de seis meses, mais ou menos, né? Então, ele entrou no RR, depois ele foi pra mentoria, depois ele foi pro Mentalidade Master, ele comprou a nossa consultoria. No espaço de seis meses, deixou ali na nossa empresa algo em torno de múltiplos seis dígitos de faturamento. E, obviamente, ele teve muito mais resultado do lado dele, né? Então, é um exemplo. Então, um cliente que pode ser um infinito de possibilidades e de resultado pro seu negócio. Mas um exemplo mais recente é o exemplo do Kevin. Kevin é um amigo meu, um cara que viajou comigo pra Orlando, quando a gente foi lá pro evento do Flávio Augusto. O Flávio Augusto selecionou, ó, vários anos atrás, alguns anos, né? Vários anos. 2014, né? Selecionou algumas pessoas pra ser mentoradas pessoalmente por ele, né? E uma dessas pessoas fui eu, e outra dessas pessoas foi o Kevin. O Kevin era, inclusive, o mais novo do grupo. A gente foi pra Orlando e tudo mais, conheceu lá, foi muito legal. E, no meio desse caminho aí, o Kevin, ele começou, tipo, a caminhar mais perto da gente e entendeu que, cara, andando com a gente ele ia conseguir ter mais resultados nos projetos que ele tinha, né? E aí ele entrou num programa que eu tinha lá online há um tempão atrás. Lá na época, eu tinha, cara, recém aberto, acho que foi 2015, um ano depois, né? Dessa viagem aí, se eu não me engano. Ele entrou numa turma de um produto online que a gente tinha lá. E, cara, foi muito legal, ele começou o projeto e tal. E, nesse meio do caminho, a vida dele deu um outro rumo, tomou outro rumo, ele foi pra um outro projeto e tal. Avançou lá, entrou numa startup, né? Com muitos sonhos e tudo mais. Beleza. E a gente continuou conectado. Olha só, que interessante, né? Ele se tornou cliente nosso, a gente criou um vínculo, a gente continuou conectado e tudo mais. Mas, passado algum tempo, mais uns dois ou três anos, ele comprou um outro produto nosso. Comprou a comunidade que a gente tinha lá, né? A gente tem ainda, comunidade. Entrou na comunidade, começou a ter resultados e tudo mais. Fez lá algumas vendas, né? A mais e tudo mais, num outro projeto, pá, 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 pá. E, essa semana, agora que passou, ele entra em contato comigo. Ô, Pedro, eu quero dar um passo mais profundo, eu quero avançar. E ele foi, deu o passo pra entrar na Revolução da Recorrência com a gente. E tá, né? Inclusive, eu vi hoje o nome dele que entrou agora, né? Ele passou o final de semana, ele entrou o nome dele no grupo lá dos alunos e tudo mais. E, por isso, eu lembrei disso, né? Imagina, imagina se eu tivesse deixado de cuidar do Kevin, né? Como cliente. Imagina se eu tivesse simplesmente ignorado. Ah, beleza, cara, comprou aí, legal, aproveita aí, faz o negócio aí e tá tudo certo, né? O que que ia acontecer? O cara poderia ter usado o produto lá e depois, cara, não quero mais saber. Vocês não se importam com entregar o produto e tudo mais, né? Então, além da entrega, a gente continuou um processo de relacionamento, né? E isso, cara, é um negócio que a gente busca preservar dentro do mentalidade empreendedora, dentro daquilo que a gente tem construído. Isso é algo que a gente acredita que faz parte dessa mentalidade. Mas, Pedro, quer dizer, então, que você fala individualmente com todos os seus alunos? Não, obviamente não. Não, mas eu crio uma estrutura que é capaz de atender de forma personalizada os meus clientes. Então, hoje, se a gente for olhar dentro da perspectiva de relacionamento, eu tenho um relacionamento com meus clientes do Revolução da Recorrência, tenho um relacionamento com meus clientes da mentoria, tenho um relacionamento mais profundo com a galera do Mentalidade Master, por exemplo. E tenho um relacionamento ainda mais profundo com a galera da consultoria. Agora, se você for, ah, mas então quer dizer que você não dá atenção para os outros? Dô, claro que eu dou. Eu crio uma estrutura que permite ter a atenção dedicada dentro do nível de relacionamento que aquela pessoa escolheu andar com o meu negócio, com a minha empresa. Isso é a mentalidade de recorrência. Isso é entender que cada um é um infinito. Cada cliente é um cliente que vai seguir com você ou que pode seguir com você, comprando de você de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque aquela pessoa simplesmente compra de você? Não, cara. Porque ela recebe valor de você. Alguém só compra de alguém porque recebe valor dela. Então, esse é um ponto importante de você trabalhar dentro da mentalidade daquilo que você está buscando fazer. Se você está nesse processo aí de, cara, eu estou querendo entrar no mundo digital, eu quero mergulhar dentro desse movimento da recorrência, eu quero poder vivenciar, experienciar isso de uma forma mais profunda. Então, esse princípio, ele é um princípio muito importante de você ter na hora de você entrar e mergulhar de cabeça dentro do movimento da recorrência, tá bom? E, para a gente fechar esse dia de hoje, eu quero deixar os três fundamentos com você, relembrar aí os três fundamentos. Se você ainda não ouviu sobre esses fundamentos, cara, eu acho importante que você vá fundo neles, porque esses três fundamentos são aquilo que vão dar base para que você possa progredir e andar sobre esse princípio. Esse princípio que eu trouxe aqui, do cada um é menos um, cada um é um infinito, ele precisa ser, cara, estruturado, e eu vou dividir esses três fundamentos com você, tá? Mas antes, eu quero deixar uma coisa aqui, mais um ponto importante para você refletir e poder trabalhar dentro do teu negócio para que você possa emergir, né? Imergir, não emergir, não emergir, não emergir dentro do movimento da recorrência, e é o seguinte, recorrência é forma de cobrar, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Recorrência é modelo de negócio, é forma de cobrar. Às vezes, a gente fica na neurose, né, de, ah, o que que eu faço, né? Se você é alguém que já está um pouco aculturado com o mercado digital, ah, eu faço lançamento, eu faço perpétuo, eu faço recorrência, cara, essas coisas, elas não estão uma contra as outras, tá bom? Ó, vamos lá, você tem lançamento de produto, o que que é lançar produto? É fazer um, abrir e fechar a oportunidade de vendas, de uma oportunidade de um produto. Então, ah, vou fazer um evento, você abre e fecha a oportunidade de vendas, você está o quê? Lançando, essa é uma gíria do marketing digital, esse lançamento, por causa do Érico Rocha, do Fórmula de Lançamento lá, que trouxe muito esse termo, né? Então, esse é um ponto. E tem o perpétuo, o que que é perpétuo? Que muita gente também fala, tem um monte de gente que fala, né, de produto perpétuo, vende no perpétuo, é vender normal, perpétuo é vender normal, igual uma loja vende, igual uma Netflix vende perpétuo, né? Então, a Netflix é uma recorrência que vende no perpétuo, olha que interessante, né? E que faz lançamento, né? Lançamento de quê? De séries dela, então olha só que doido, né? Então, assim, perpétuo é vender todo dia, não tem mistério nenhum. Ah, porque tem o método do perpétuo que faz, que acontece, cara, perpétuo é vender normal, é vender todo dia. Lançamento é você abrir e fechar a oportunidade de venda, ponto. Qual que é o lance aqui? É você conseguir trabalhar isso na recorrência. E esse é o desafio da maioria das pessoas. Por quê? Porque, cara, não é molezinha fazer as coisas na recorrência, não é. Ah, Pedro, então quer dizer que recorrência é difícil? Então, cara, eu não vou dizer que é difícil. Difícil é não ter recorrência. Difícil é a vida sem recorrência, entendeu, cara? A vida sem recorrência realmente é mais difícil. Mas o ponto é, você precisa ter atenção na hora de fazer alguma coisa dentro dessa forma, desse modelo de negócio. Qual que é a atenção que você tem que ter? A atenção que você tem que ter é o seguinte, qual que é o jeito que eu vou vender o meu produto? Então, essa é uma atenção. Eu posso lançar uma assinatura? Eu posso lançar uma recorrência? Pode. Eu posso vender uma recorrência de forma perpétua? Ou seja, sempre aberta? Também posso. Tá bom? Então, esse é um caminho aí que eu quero ajudar a desmistificar. Então, dentro do movimento da recorrência, cara, você pode usufruir do benefício que existe em vender todos os dias e do benefício que existe do ter picos de vendas, né? Agora, é muito melhor você fazer lançamento quando você não precisa fazer um lançamento, né? É muito mais confortável você fazer um lançamento. Até porque eu já estive no lugar de alguém que tinha que ficar fazendo lançamento para pagar lá as contas, cara. E é duro, é difícil, tá bom? Você bota o dinheiro na frente, espera o negócio vir para daí, então, ver a oportunidade e ver se vai dar certo, sacou? Enfim. E o ponto que eu quero trazer para essa premissa do movimento da recorrência aqui é, vamos lá, vou recapitular, então. Cada um é um infinito, tá? E não cada um é menos um. Outro ponto é, você pode lançar ou vender todos os dias uma recorrência, tá bom? E um terceiro ponto aqui, que aí a gente já cai para os fundamentos, é, terceiro ponto é, foco no fundamento. Esse é o terceiro ponto. Foco no fundamento. E quais são os fundamentos? Esses três aqui. Então, no final, a gente vai fechar com seis pontos aqui, sacou? Então, ó, foco no fundamento. Qual que é o fundamento? Quais são os fundamentos? É o tripé. Eu gosto de coisa assim que fica prático, didático, né? Se você estiver me ouvindo, você está imaginando. Se você estiver me vendo, você está vendo eu falando aqui. Então, ó, primeiro, atrair. O que é atrair, cara? Agora, atrair é você buscar o teu cliente ideal, né? Atrair é o dedo indicador. Então, você aponta. Você não pode apontar para um monte de gente. Você aponta para um de cada vez. Então, na sua recorrência, quanto mais específico você for na sua comunicação, mais resultados você vai ter e mais efetividade você vai ter na venda. Quanto mais específico for, mais efetividade. Beleza? Atrair. Você atrai as pessoas certas sendo específico. Segundo ponto, vender. Vender é o maior dedo, né? Aqui, ó. Nos dedos aqui, ele é o maior. E ele é o dedo do meio aqui, ó. E aí, eu faço assim, as pessoas acham que eu estou xingando. Eu não estou xingando você, cara. Estou só te falando o seguinte. Vender não é feio, tá bom? Vender não é feio. Não é feio. Vender é só o ponto maior aqui. Não precisa ter preconceito de vender, meu filho. Não precisa, não precisa. Vender é importante. Seu negócio, ele precisa vender para que você possa progredir. Venda traz oxigênio para o seu negócio. Então, vender não é feio. Vender é algo importante no seu negócio. E é um dos fundamentos da recorrência. Vendas, aquisição, trazer novos clientes, tá bom? É importante. E o terceiro é o mais importante de todos, cara. De todos, esse aqui é o mais importante. Qual que é? Esse aqui, ó. Construir uma aliança com o seu cliente, cara. Manter. Manter é o terceiro ponto. Manter é fundamental. Manter é o que vai fazer você ter lucro contínuo, crescente. Quanto mais você se preocupa com entregar, com gerar valor, com entregar mais do que você prometeu para o seu cliente, construir uma aliança com ele, mais você vai ter progresso, mais você vai poder crescer, mais você vai se desenvolver. Então, esse é o terceiro fundamento da recorrência. E eu quero fechar esse podcast aqui com um ponto que é, cara, mergulha nesse movimento. Por quê? Porque, cara, cada dia a mais os custos por lead têm subido no mercado. Você já ouviu isso? Não sei se você já ouviu, mas se você já ouviu. Cara, tá subindo o custo por lead. O ROI das campanhas, de um modo geral, tem diminuído. O que é o ROI diminuído? O retorno sobre investimento de campanhas de venda única estão diminuindo. Se você não sabe o que é isso, cara, procura depois sobre isso. Você vai poder aprofundar. E a recorrência, ela é aquilo que vai trazer a possibilidade de você fazer essa virada aí e surfar uma onda que tá, cara, que tá cada vez maior e que tá crescendo. E não é por acaso que os grandes nomes do mercado, os maiores nomes do mercado têm em seus modelos de negócios presentes a recorrência. Então, se você não quiser confiar em mim, porque talvez esteja me conhecendo agora, cara, olha pros caras que você admira. Olha aí pros maiores players do teu mercado, vê o cara que você mais admira no mercado digital e vê se ele não tem uma recorrência rodando, tá? Se ele não tiver uma, ele tá produzindo uma ou tá me ligando aqui pra poder ajudar ele a desenvolver uma, tá bom? Então, é isso, cara. Quero deixar aqui esse podcast com você. E se você tá ouvindo esse podcast, cara, no Spotify, tira um print, tá? Da tela aí do Spotify. Compartilha lá no Instagram, arroba PHM Quintanilha, tá bom? Se você quiser marcar o Academy também, arroba Mentalidade Academy, pode marcar. E divide aí o que esse podcast tirou de valor, o que gerou de valor pra você, que vai ser muito legal poder ouvir. Se você quiser que eu falar diretamente comigo, eu respondo o direct do meu Instagram pessoal, que tem menos gente do que o outro. Então, eu pessoalmente respondo lá. Se você quiser falar comigo ali, arroba PHM Quintanilha, cara, me manda um direct que vai ser legal a gente poder trocar ideia, tá bom? Posso demorar um pouquinho pra responder, eu tenho bastante mensagem, mas eu sempre respondo ali, beleza? Então, show de bola, é isso, um grande abraço e até o nosso próximo podcast. Valeu!